Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento-o bem como todos os membros do seu Governo, e queria começar por uma referência, Sr. Primeiro-Ministro, às suas palavras e às palavras do líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, que esqueceram propositadamente, com certeza, e com a ajuda do Guerra Junqueiro, que houve um acordo entre o PSD e o Partido Socialista e o Governo relativamente aos fundos comunitários. E nós fizemos isso, Sr. Primeiro-Ministro, não em nome de melhorias para o PSD ou de melhorias para o PS ou para o Governo. Fizemos isso em nome de Portugal, porque tínhamos a noção precisa de que isso era muito importante, a união desses esforços, para que os fundos fossem devidamente distribuídos. Sr. Primeiro-Ministro, vou começar por um tema que é o tema da natalidade, que eu diria que é mesmo o maior problema do país. E é o maior problema do país pelas incidências que tem em quase todas as áreas de governação do país, designadamente na área das pensões, na área da própria imigração, na área da economia e por aí adiante. E esta segunda-feira foi apresentado pelo Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, um quadro de medidas relativamente a esta matéria, elaborado pelo Conselho Estratégico Nacional do Partido. E o nome que foi dado foi mesmo o de política para a infância. E dentro dessas medidas eu queria referir algumas. A primeira é o pagamento de um subsídio de 428,90 euros a todas as grávidas no sétimo mês de gravidez. A segunda é até aos 18 anos cada criança receberá 10.722,50 euros. Sendo que durante os primeiros 6 anos de vida da criança o valor anual será de 857,00 euros, sofrendo uma redução a partir dos 6 anos para 428 euros. E ainda, Sr. Primeiro-Ministro, outras medidas. O alargamento de licença de maternidade ou de paternidade para as 26 semanas. Ou ainda a gratuitidade de creches e infantários públicos a partir dos 6 meses. Sr. Primeiro-Ministro, isto é um exemplo de um naipe muito maior de medidas apresentadas por este trabalho. Estas medidas, naturalmente, estão todas em aberto. Estas medidas, obviamente, são medidas que têm que ser tomadas ao longo do tempo. Não num ano, não em dois, mas são medidas que, atento à sua própria natureza, exigem um largo consenso partidário devido à mudança de governos. Sr. Primeiro-Ministro, tem havido da parte do Governo um vazio completo nestas áreas. Não tem havido medidas da parte do Governo nestas áreas. E eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a sua opinião acerca destas que foram anunciadas pelo PSD?